React ao Letterboxd do Felipe Neto. Vamos fazer? Então vamos. E já vou adiantar para vocês aqui, no nosso React, que esse quadro aqui vai continuar acontecendo aqui no nosso canal. Mas esse primeiro vídeo está indo para público, o que não significa que os outros serão. Ou seja, esse será um quadro disponível somente para membros aqui do canal. Somente membros verão os próximos quadros de Reagindo ao Letterboxd de algumas pessoas conhecidas por aqui. Tá bom? Somente membros. Mas o primeiro desse quadro vai ficar ao vivo aqui para geral assistir, até para te estimular a virar membro aqui embaixo. A partir de R$4,99 você tem acesso a conteúdo exclusivo. E é conteúdo bom, tá? Conteúdo bom exclusivo para você. Então seja membro aqui do canal. Então, ó, React ao Letterboxd do Felipe Neto será o nosso primeiro React à Letterboxd. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados ou não? Não, né? Nem eu. Então vamos. Vamos lá ver o que tem aqui nesse Letterboxd do Felipe Neto. Aqui. Primeira coisa a gente já começa a ver aqui. Felipe Neto, né? A gente já sabe. Patrão, né? Então a gente já sabe que Felipe Neto paga o patrão do Letterboxd. E recentemente me fizeram uma pergunta que eu achei, assim, no mínimo inusitada. Me perguntaram, ah, Felipe, o que você acha de ser patrão no Letterboxd? Não, mas eles falaram assim, qual é a sua opinião sobre patrão do Letterboxd? Eu fiquei me perguntando, assim, sobre essa questão, assim. Cara, esse é o tipo de questão que a gente precisa ter uma opinião? Eu acho que existe uma questão nas pessoas de que a gente precisa ter opinião sobre tudo. Ah, ele é professor de cinema, é crítico de cinema, então ele precisa ter uma opinião sobre o patrão do Letterboxd. Porque senão é um grande absurdo. Eu não tenho nenhuma opinião formada sobre o patrão do Letterboxd. Felipe Neto é patrão do Letterboxd. Que bom pra ele. A única opinião que eu posso dar sobre isso é que é caro. Então, assim, quer uma opinião sobre o patrão? É caro. Eu sou, como é que é o nome que eu sou? Cadê? Eu sou Pró. Eu sou pró. É mais baratinho, é mais tranquilo, tudo mais. Show. Enquanto isso, Felipe Neto é patrão. E a opinião que eu posso dar com relação a isso é que é caro. É o máximo que eu posso oferecer pra vocês nesse momento. Tá? Então vamos lá. E outra coisa que eu posso falar também é que aqui. Felipe Neto logou 897 filmes. 37 filmes esse ano. E segue 6 pessoas. Quem são as pessoas que o Felipe Neto segue? Tá. Otávio Gá. Vou seguir o Otávio Gá aqui. Pode ser uma pessoa que a gente vai reagir ao Letterboxd também. Felipe Vinha. Conheço. Pablo Vilaça. Podemos reagir ao Pablo Vilaça também. Zé Passini. Essa aí pessoa aqui eu não conheço quem é. Xilinga também não sei quem é. Então, show de bola. Agora, uma coisa que eu posso dizer também é que existe uma rede social. Existe uma rede social pela qual eu tenho mais seguidores que o Felipe Neto. Felipe Neto tem 4.560 seguidores no Letterboxd. Eu tenho 10 mil seguidores a mais que o Felipe Neto. Batam palmas pra mim no chat, por favor. Palmas, por favor. Aqui nos comentários, se você tá vendo esse vídeo também no YouTube, batam palmas pra mim, por favor. Eu tenho mais seguidores que o Felipe Neto no Letterboxd. O que que eu ganho com isso? Absolutamente nada. Mas eu tô feliz. É isso que importa. É isso que importa. Palmas pra mim. Palmas pra mim. Então, essa é uma primeira questão que a gente pode, logo de cara, assimilar aqui. O chat tá todo atrasado, mas é isso, gente. O chat tá atrasado. Não seguir o Luiz no Letterboxd é mais um crime. Não me seguir. Felipe Neto, me segue no Letterboxd, cara. Me segue. Pô. E aí, o Felipe Neto, sendo o Patron, ele pode mudar a capa da página dele, né? Pra quem não sabe, o Patron te dá essa opção de você mudar a capa do seu perfil. E ele colocou o Senhor dos Anéis. Mas eu preciso dizer aqui, logo de cara, que Harry Potter é melhor que o Senhor dos Anéis. Os filmes de Harry Potter são melhores do que os filmes do Senhor dos Anéis. Que isso? Ah, vocês já estão cansados de falar. Não vamos criar polêmica mais uma vez? Vocês já estão cansados de eu dizer... Ah, mas por que, Felipe? Tem uma tier list aqui no canal, que eu faço uma tier list inteira só sobre Harry Potter. Lá eu falo sobre todos os filmes de Harry Potter. Quer saber sobre isso? Vai nessa tier list de filmes de Harry Potter, tá bom? Eu não vou explicar mais uma vez por que eu prefiro Harry Potter com relação ao Senhor dos Anéis. Felipe, você não gosta de Senhor dos Anéis, então? Não, é porque eu gosto muito de Harry Potter. Mas eu gosto também de Senhor dos Anéis. Especialmente o primeiro Senhor dos Anéis. O terceiro não é melhor que o primeiro. Mas eu gosto muito de Senhor dos Anéis, sobretudo o primeiro. Mas Harry Potter 7.1 é assim, é top demais. O 7.1, o 3 e o 6 são muito bons. Mas os outros também são muito bons. Então tá aí. Então o Felipe Neto já deixa aqui logo de cara o seu uso do Patron botando Senhor dos Anéis na capa. Mudando também posterzinho, pra quem não sabe, essa é mais uma funcionalidade pra quem é Patron no Letterboxd. Você pode mudar o pôster dos seus filmes. Ele mudou o pôster de Senhor dos Anéis e mudou pra um pôster pior do que o original. Geralmente as pessoas mudam pra pôsteres piores do que os originais. É assim, geralmente. E esses aqui são os quatro filmes favoritos do Felipe Neto. Então ele coloca O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei, que é o segundo melhor. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São duas aulas novas todos os meses, mas as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso. Arroba Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você. Duas aulas novas todos os meses. E você ainda quer mais? Então toma mais. Além das duas aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus. Ao vivo, onde eu seleciono dois filmes referentes às aulas daquele mês. Pra que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses dois filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar o Introdução ao Cinema, você tem um ano de acesso à plataforma. Com duas aulas novas todos os meses. Mais uma aula extra. Onde a gente discute as aulas daquele mês. A partir de dois filmes específicos no Encontro ao Vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram. Perguntar tudo o que vocês quiserem sobre Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. E coloca Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson. Que é... Não é o melhor filme do Paul Thomas Anderson. O melhor filme do Paul Thomas Anderson é Trama Fantasma, pelo menos pra mim. Mulan Rouge, que é um filme ruim. Ah, filme ruim. E Cidade de Deus, que é um filme que abre o debate sobre aquilo que a gente conversou. Cosmética da Fome. Mais uma vez falando. O Glauber Rocha, lá atrás, escreve um texto em 1965 chamado A Estética da Fome. Tá? Lá atrás, ele escreve um texto chamado A Estética da Fome. E quando ele escreve A Estética da Fome, ele tá falando justamente sobre esse fetichismo do colonizador frente ao colonizado. Que, a partir desse fetichismo, enxerga no colonizado esse fetiche da pobreza. Tá ligado? Então, são filmes que são de fácil digestão dessa pobreza, alimentando esse fetiche colonizador. O que o Glauber faz é justamente inserir o debate onde a fome deve ser o artifício central do filme, do cinema dos colonizados e, portanto, da América Latina, especificamente. E a fome sendo o objeto central dos seus filmes, a violência como manifestação primeira dessa fome. Pra que o colonizador não veja mais no colonizado o fetiche por essa pobreza. E pra que o brasileiro, o colonizado, o sul global, passe a se enxergar em tela. Porque nesse filme digestivo, que ele chama, o brasileiro, o latino, enxerga, não se enxerga em tela, na medida em que essa fome não é sentida. E quando essa fome é sentida, e a violência como manifestação dessa fome, a luta de classes, o ódio por sentir fome. E nesse lugar, o Glauber estreia, digamos assim, uma estética dita revolucionária. Tem aula sobre estética da fome no Introdução ao Cinema. Cinema Novo e a Estética da Fome. A primeira de três aulas sobre cinema novo que estarão presentes no Introdução ao Cinema. Em março foi adicionada a aula Cinema Novo e a Estética da Fome. Em fevereiro, Cinema Novo e a Estética da Fome. Em fevereiro não. Em abril, Cinema Novo e a Estética da Fome. E em maio, Cinema Novo e a Embrafilme. Três aulas sobre isso, hein, gente. Faça parte, link na descrição do vídeo. Então, assim, e a Cidade de Deus traz aquilo que a Ivana Bentes tá pra gente com relação à cosmética da fome. Ou seja, é uma espécie de fetichismo dessa mesma pobreza. É mostrar essa pobreza da maneira, da forma que o estrangeiro mostra. E é por isso que a gente chama o cinema da retomada brasileira, esse cinema produzido a partir da década de 90, de um cinema que, apesar de tratar de temas intimamente brasileiros, um cinema que importa as formas do cinema estrangeiro. E Cidade de Deus é um pouco disso. E eu não tô dizendo que o filme é ruim, tá? É um filme muito bom. Mas é um filme que, de certa forma, importa as formas do cinema estrangeiro. É um filme que tem um caráter bastante publicitário também. O Fernando Meirelles é um cineasta da publicidade, né? Os últimos filmes dele, né? Megalomaniac, Lulaby, May December, eu não assisti, não posso opinar, e Alive. Assim, eu já vi que o Felipe Neto, ele tá numa onda de assistir filmes de terror. Felipe Neto, já falei pra vocês, pra você. Tá faltando, porque o Felipe Neto foi um cara que, no Twitter, assim, ele se exaltou um pouquinho com relação a um filme específico, um filme argentino. Um filme de terror argentino, chamado When Evil Lurks, né? Eu esqueci o nome original do filme, me desculpa, mas eu, inclusive, consigo falar inglês melhor do que falar espanhol. Então, me desculpe por falar assim. Então, o Felipe Neto, ele assiste um filme argentino, When Evil Lurks, um filme de terror, que, sinceramente, bem fraquinho. E eu não tô nem falando que cinema argentino é ruim, porque cinema argentino é muito bom. Os irmãos sabem lidar com a coisa, tá? Inclusive, estão muito na nossa frente com relação a políticas públicas relacionadas a isso. É claro que, assim, eles estão passando por um problema aço agora com o governo Milley, que tá tentando, a todo custo, dissipar, mitigar qualquer tipo de produção política na cultura na Argentina. Mas lá, como a cultura é forte no sentido político da coisa, é muito mais difícil de fazer com o que aconteceu aqui, por exemplo. Tá ligado? Quando eu digo isso, eu não tô falando que a cultura na Argentina é mais forte que a brasileira. Não. Existiu, na Argentina, durante muitos anos, políticas públicas de defesa à cultura e à arte. O que faz com que a população tenha um ímpeto, digamos assim, de defesa a esse setor da economia, a esse setor da sociedade. E, portanto, o Milley vem enfrentando dificuldades em mitigar a cultura. O que não foi exatamente muito difícil de acontecer no governo Bolsonaro por aqui, por exemplo. Apesar de nós termos uma cultura forte, nós temos uma política para a cultura frágil. Lá eles têm uma televisão, por exemplo, gente, lá eles têm uma televisão pública que é das mais assistidas no país, se não a mais assistida. E é pública. E, portanto, o que passa na televisão serve aos interesses do Estado. E, teoricamente, à classe trabalhadora, à população. Teoricamente. Porque, é claro, é governo a governo os interesses que tem na televisão. Aqui a gente não tem isso. Aqui, no Brasil, a comunicação está centrada em cinco grandes famílias do setor privado, que não mediu forças para eleger Bolsonaro. Ou, se não para não eleger Bolsonaro, para eleger um candidato parcimonioso, sabe? Um Luciano Huck, um Sérgio Moro. Tá ligado? É pra isso. Então, assim, o Willey enfrenta essa dificuldade. Agora, essa volta toda para dizer que Felipe Neto se exaltou um pouquinho porque ele chegou e falou assim Ah, mas é porque o Enivio Lurx, filme maravilhoso, o cinema argentino realmente está anos luz à frente do cinema brasileiro. Não está, Felipe Neto. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui. Tem um vídeo sobre isso aqui. Sobre por que o Felipe Neto está errado com relação ao cinema argentino. Está disponível, vocês que já assistem lá, não vou falar tudo de novo. Mas não está. Nem historicamente, nem atualmente. Mais uma vez, eles estão muito à frente da gente com relações a políticas públicas. E, continuando assim, pode ser que porventura nos passe nesse sentido. Eles têm um cinema maravilhoso. Mas não está na nossa frente. Historicamente, sobretudo, não está na nossa frente. Ah, mas eles têm Oscar. Vocês realmente querem medir a qualidade do cinema latino-americano pelo Oscar? Uma premiação da indústria dos Estados Unidos? É isso que vocês estão falando que vocês querem. É isso que vocês estão falando para mim que vocês querem fazer. Medir a qualidade do cinema latino-americano a partir do que eles fazem. Do critério deles. Quem sabe sobre cinema latino é a gente, gente. Quem sabe sobre cinema brasileiro é brasileiro. Está ligado? Então vamos parar com isso. Primeiro ponto é isso. E eu disse aqui que ele tem assistido bastante filmes de terror. Felipe, você assistiu cinema argentino de terror? Vamos assistir um filme de terror brasileiro? Vamos. E eu já indiquei para você no outro vídeo. É claro que o Felipe Neto vai assistir o meu vídeo. Então assim, se você estiver assistindo esse vídeo, eu sei que o Marcel me segue. Marcel é o primo do Felipe Neto. Marcel, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, faz o que eu estou te pedindo. Fala para o Felipe. Felipe, assiste Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas. Trabalhar Cansa e As Boas Maneiras. Da mesma diretora. As Boas Maneiras e Trabalhar Cansa. Vamos combinar, Felipe? Então vamos. Aliás, eu segui o Felipe Neto só para ver isso. Eu estou seguindo justamente para ver isso. Vamos ver aqui? As Boas Maneiras, porque é o filme mais conhecido da Juliana Rojas. Então de repente, talvez ele esteja assistindo, quem sabe. Vamos ver aqui. Vamos fazer um CTRL-C. Felipe. Nada de Felipe Neto. Older. Vamos. Felipe. Nada de Felipe Neto. E nada de Felipe Neto. É, Felipe. Vamos fazer? Vamos assistir? Umas Boas Maneiras? Eu acho que é um bom caminho aí para a gente começar a ter acesso a um cinema de terror brasileiro. Você está nessa onda aí desse filme de terror. Pega um filme brasileiro de terror que é gostoso. É delícia. Tá bom? Vamos aqui ver as atividades recentes do Felipe Neto. Não, no Diary. No Diary é mais gostoso e mais delícia de se ver. Então, ó. Filme de terror. Filme de terror. Aí ele assistiu Made in Summer. Provavelmente ele viu nos cinemas. Filme de terror. Não, assisti. Vamos lá. Past Lives. É um filmezinho do Oscar que ele assistiu. Vamos ver a review dele. Poético e bonito. Tá. Tá bom. Poético e bonito. Deixa eu ver de novo aqui. Past Lives é poético e bonito. Pra quem não viu, eu deixei a minha crítica comentada aqui no nosso canal, tá? Aqui no nosso canal tem uma crítica comentada a Past Lives. Uma crítica completinha pra vocês. E tem no meu Letterboxd também. Aqui, ó. Ó. Meu Letterboxd com a crítica. Show? Se quiserem conferir, confiram. Não é só... Poético e bonito, tá? Nada contra. O Felipe Neto também não é crítico, né? Pelo amor de Deus. Isso não é uma crítica ao Felipe Neto. Vamos lá. Diary. Past Lives. Napoleão. Duas estrelas. Não assisti Napoleão. Não posso opinar. Nimona. Pô, isso aqui é delírio, Felipe Neto. Puta que pariu. Aí é delírio. American Fiction. Quatro estrelas e meia. É delírio. Genial. Que final brilhante. Puta que pariu. Filmaço. Não. Não. Esse aqui só não é o pior filme do Oscar porque existe maestro. Aliás, maestro. Vamos ver o que o Felipe Neto achou de maestro. Maestro. Três estrelas? Com um coraçãozinho? O filme é lindo. E as performances dos dois protagonistas são espetaculares. É incompreensível a Carey Mulligan e também o Bradley Cooper está concorrendo ao Oscar nesse ano. Incompreensível. Não faz nem sentido pra mim. Mas fiquei com a sensação de quero mais. Não no sentido de acabar e querer mais filme. Mas sim de querer mais profundidade sobre os personagens. Mais detalhes. É. Mas aí, Felipe Neto, é aquela velha questão de querer que o filme seja o que você espera dele. Aí é um problema na crítica. Eu digo especificamente. Mas você não é crítico. A gente entende perfeitamente. É só... Quem sabe? Você vê esse vídeo e sabe que, na verdade, a gente não tem que ver o filme, ler o livro, qualquer coisa desse tipo, esperando o que nós queremos sobre o livro. Sobre o filme. Isso não deve ser um critério pra desqualificar o filme, pra tornar ele pior e tudo mais. Nós devemos analisar o filme pelo que ele é. Os Rejeitados. É um filme que eu gostei. Mas não tanto aqui como o Felipe gostou. Não esse tanto. Amei, amei, amei. Meu Deus, fazia tempo que eu não ria tanto num cinema com um filme sem ser de comédia escrachada. Maravilhoso. É um filme de comédia. Não é filme de comédia escrachada, evidentemente. Eu não ri tanto assim, não. É um filme bastante padrão Oscar, na verdade. Mas é um bom filme. Gostei também. Sem tanto entusiasmo assim. Mas gostei. Vamos lá. Mais o quê? Mais o quê? Anatomia de uma queda, 4. Não deixou seu reviewzinho. Rabruxa, 1,5. Oppenheimer, 4. Cobras Criaturas, 4,5. Zona de interesse, 4. Esses todos aqui tem crítica ou no Letterboxd ou no canal, hein? Pode conferir. Todos eles. It's Come at Night. Esse filme aqui é um dos primeiros filmes de terror lá atrás da 24. É um bom filme. É um bom filme. Esse filme, inclusive, vai ser o filme que vai motivar o cidadão que escreveu... Eu esqueci o nome dele agora. Mas o cidadão que escreveu sobre a tal tendência do pós-terror. Vai ser esse filme aqui. Vai ser no texto sobre esse filme que ele vai escrever sobre a tendência do pós-terror na contemporaneidade. Então esse filme aqui, ele é amaldiçoado, digamos assim. Por essa questão. O filme... O pós-terror é mais lembrado que o próprio filme. Mas o filme é bom. É bonzinho, digamos assim. Não é maravilhoso. É um bom filme. Pós-terror. Aí já não tem como defender, né? Aí já não tem como defender. Mas o que a gente vê aqui? O que vocês querem ver mais? No Felipe Neto. Vamos ver. Reviews. Review. Então, Pest Live. Poético e bonito. Napoleão. Que bostaça. Ele gosta do aça, né? O American Fiction era filmaço. O Napoleão é bostaça. American Fiction. Genial. Brilhante. Filmaço. Mais o que? É, é isso. Ele não tem tantas reviews ainda. Ainda, ainda. Vamos ver a watch list. Não tem watch list. Não tem watch list. Filmes. Filmes. Mirman e eu. Eu gostei do Mirman e eu, tá? Isso aqui é absurdo, tá, Felipe Neto? Isso aqui é absurdo. Isso aqui... Você só não gostou do filme porque tem uma piada sobre Vasco no filme. E é uma piada bem construída. O filme realmente, gente. O filme não é lá grandes coisas. Mas eu ouso dizer que a piada final... Ou seja, a piada pelo qual o filme percorre o filme inteiro pra chegar nela é muito boa. A piada final é muito boa. O filme é ruim, mas a piada final é muito boa. Vamos ver aqui os filmes 5 estrelas do Felipe Neto, então. Ih, filmes 5 estrelas do Felipe Neto. Olha aqui. Os Miseráveis. Esse Os Miseráveis é muito ruim. É um filme, inclusive, que o diretor... Que é um diretor ruim, inclusive. É o diretor de... Ah... O discurso do rei. De Cats. Tá ligado? O... Como é que é o nome dele? David... Não. Eu ia falar David O. Russell. Que também é um outro diretor que não aguento mais também. Mas, enfim. É um diretor bem... Que eu não gosto muito, não. Mas esses Miseráveis, o diretor sabota a sua própria fotografia. A fotografia do filme, teoricamente, deveria ser grandiosa. Mas ele sabota a sua própria fotografia. Ele faz uma fotografia que deixa o fundo desfocado. Cria enquadramentos com lente de peixe. Então, assim... Uma coisa meio... Opa! Uma coisa meio... Sem noção. Ahn... Sangre Negro, né? Que estão lá nos quatro favoritos. O Senhor Zanés e o Retorno do Rei. Que é pior do que O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel. Que é o melhor deles pra mim, pelo menos. As Duas Torres é o terceiro deles. Mas é um bom filme, mesmo assim. Cidade de Deus, a gente já falou. Mula Rua, a gente já falou. Gladiador, eu detesto com todas as forças. Toy Story é muito bom. Verdadeiramente. Forrest Gump é... Terrível. Rei Leão, muito bom. A lista de Schindler. Eu não gosto. Já te expliquei pra vocês porque eu não gosto. Tem aula na introdução ao cinema sobre a representação do holocausto no cinema. E lá eu mostro porque que eu acho Lista de Schindler um filme bastante problemático. Pra membros também tem um vídeo que eu falo um pouco sobre isso. Caso você queira, seja membro. Seja membro. Mas a aula, ela é muito mais completinha. Tudo gostosinho. Porra, faça parte da introdução ao cinema. Link na descrição do vídeo. E Poderoso Chifão. Tá. Vamos ver as quatro estrelas e meia. Vamos fazer. Então, mas aqui é dissecando o Letterboxd de... De Felipe Neto. Não, não é três estrelas e meia que eu botei, gente. Quatro estrelas e meia. Isso. Porra, mid-sommar é foda. Não. Terrível. Aqui, When Evil Works. Olha o filme argentino que causou toda a polêmica pro Felipe Neto no Twitter. Inclusive, ele excluiu o tweet dele. Sim, eu acho até bom isso. Porque assim, é o que eu falei no vídeo. Eu acho ótimo que o Felipe Neto esteja indo atrás de cinema argentino. Tá faltando ir atrás do cinema brasileiro de terror. Mas eu acho ótimo que o Felipe Neto esteja indo atrás desse cinema argentino. Mas com menos... Olha o entusiasmo também, Felipe. Olha o entusiasmo. American Fiction, não. Poor Things é um bom filme, mas não iria com tanto entusiasmo assim também. The Hold Overs. O problema é assim, tem muito filme americano, Felipe Neto. Muita filme americano, cara. Vamos mudar isso aí, cara. Vamos mudar? Flowers of the Killers of the Flower Moon. Falei ao contrário, né? The Clansman é muito bom filme. Isso aqui não dá. A Quiet Place, né? Como é que é o nome? Um lugar silencioso. Acho muito ruim. Spotlight, filme mediano. The Imitation Game. Filme ruim. Bom. Mediano. Moneyball é ruim. Social Network, muito bom. Ruim. Não vou falar sobre isso. Eu gosto dessas polêmicas que deixam no vazio pra vocês. Adoro, adoro. Guerra dos Mundos é o meu filme favorito do Spielberg. Surpreendente de estar aqui. Gostei, Felipe Neto. Million Dollar Baby. Maravilhoso. Amo. É um dos meus filmes favoritos do Clint. Mediano. Gosto. Gosto. Mediano. Mediano. Gosto. Gosto. Enfim. Tem que ter o alto da comparecida, né? Gente, é aquela velha questão de sempre. É a cartada do cinema brasileiro. Parece que eu vejo, eu vejo. Felipe Neto, a gente precisa, eu preciso, vem até a mim. Eu quero te apresentar alguns teus brasileiros. Porque é isso. A galera, eu tenho certeza, Felipe Neto, que você é um cara que defende o cinema nacional. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você é um cara que defende o cinema nacional. Só que a gente precisa subir o degrau. E ir um pouquinho além pra poder defender o cinema nacional de verdade, assim, sabe? Porque, e isso aqui que eu vou falar, é... Eu acho ótimo que as pessoas estejam defendendo o cinema nacional a despeito de não conhecê-lo de fato. Mas, é preciso subir um degrau pra além do alto da comparecida. Porque, isso acontece muito... Tem um vídeo aqui no canal, um ensaio aqui no canal. Chamado... Você conhece o cinema brasileiro? Assistam esse ensaio que tá muito bom. Tá muito legal. De verdade. É um dos vídeos que eu mais gosto aqui no canal. Se chama... Você conhece o cinema brasileiro? Assista esse vídeo. E nesse vídeo, eu discuto justamente como a ideologia dominante nos faz crer que o cinema nacional é ruim. E nos monta justamente a ideia do cinema nacional bom a partir de algumas figuras. Os cavaleiros do avocalipse do cinema brasileiro. Inclusive fazendo crer, portanto, até mesmo aqueles que defendem o cinema nacional. Que são esses os filmes que estão ali pra serem defendidos. Olha só. As pessoas dizem que o cinema brasileiro é ruim. Mas é porque elas nunca viram o alto da comparecida, central do Brasil, tropa de elite e, hoje em dia, Bacurau. Tá ligado? São os cavaleiros do apocalipse do cinema brasileiro. Gente, esses filmes todo mundo assistiu. Todo mundo assistiu esses filmes. Assim, e que bom que assistiram, tá? Que bom que assistiram. E quando eu digo todo mundo assistiu, eu não tô falando nem das novas gerações. Da jovem geração, eu nem digo que todo mundo assistiu. Que, porventura, pode não ter assistido. Feliz demais, inclusive, pelos edits de filmes brasileiros que estão fazendo jovens conhecerem o cinema brasileiro. Mas vamos... Cidade de Deus. É, eu esqueci do Cidade de Deus. São cinco filmes. Porque o Bacurau entrou nessa onda aí. E não são mais quatro só. São cinco agora, né? Então, Cidade de Deus, Alto da Comparecida, Central do Brasil, Tropa de Elite e... Bacurau. Que, alguns deles, muitos bons filmes. Tem uns que eu não gosto aí, que eu não vou opinar. Vou deixar vocês ficarem sabendo. Cara, ou assim, não é nem que eu não goste. Não, um deles eu não gosto. Um deles eu acho terrível. E tem um outro deles que eu acho médio. E eu não vou opinar. Aí vocês se degladinem aí. São cinco filmes. Bacurau, Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite e Bacurau. E o... Alto da Comparecida. Desses cinco, um eu acho ruim. Um eu acho médio. E os outros três eu acho bom. Bom assim. Pega quatro estrelas, tá? Nenhum deles é cinco estrelas do cinema brasileiro. Então, Felipe. Eu sei que você defende cinema brasileiro. Vamos dar um degrau pra cima. Vamos dar um degrau pra cima, tá? Vida é Bela. É um dos filmes mais abjetos da história do cinema. Titanic. Lindíssimo. Amo Titanic. Amo com todas as minhas forças. Melodrama no talo. E tem aula sobre melodrama na introdução ao cinema. Vou manter um Charlie Chaplin aqui. Seven é um bom filme também. Quatro estrelas eu não vou ver, não. Vamos ver agora a meia estrela. Vamos até as duas. Ah, aqui. Aqui, Felipe Neto, que ficou conhecido pela saga Crepúsculo, né? Meteu todos os Crepúsculos aqui. E eu vou dizer pra vocês. Crepúsculo 1 é muito bom. É um filme coming of age muito bem construído. É um filme coming of age muito bem construído. Tá? É um filme que marca uma geração. Que constrói muito bem seus personagens. É um filme bom. É um filme eficaz, inclusive. Nessa sua proposta de coming of age. Os outros, eu não diria que são filmes terríveis, não. O último, sim. O último é terrível. Mas são bons. São filmes bons. Sim, do regular pra bom, sabe? Mas o primeiro é bom. Uma estrela. O Ditador é um filme que eu gosto. Não acho um filme terrível. Isso aqui, eu tenho certeza. Do motivo que ele botou uma estrela pra Orgulho e Preconceito. Eu tenho certeza. Porque, assim, Orgulho e Preconceito é um filme maravilhoso? Não. Mas é um filme uma estrela? Também não. Também não. E vocês querem saber por quê? Porque o Felipe Neto, eu tenho certeza. Porque eu já ouvi ele fazendo isso. Que é o cara que o livro é melhor do que o filme. E quando a adaptação não segue o livro, o filme é horrível. Quando a adaptação não segue o que o livro trouxe, a mensagem que o livro trouxe, a maneira como se espera que se adapte de maneira fiel ao livro, o filme é ruim. Felipe. Felipe. Todo filme, toda nova forma de se fazer um filme, ou até mesmo livros, é uma nova maneira de contar. O filme não deve ter a preocupação de ser fiel com o livro. Ele pode mudar, inclusive, o que ele quiser. Olha os seus interesses. Se ele vai ficar bom ou ruim, é outra história. O que a gente não pode é avaliar a qualidade de um filme em razão de uma suposta fidelidade com o livro. Não. Aí não rola. Tá bom? E sabe por quê que eu sei isso? Porque aqui em duas estrelas... Aqui em duas estrelas vocês vão ver uma coisa. Quer ver? Ó, deixa eu ver o que que tem aqui. Capitã Marvel, Annabelle... Papapá... Mulher Maravilha... Papapá, papapá... Super 8... A Orpha é um bom filme. É um filme bom. Não acho isso, não. Cloverfield é um bom filme também. Cloverfield é um bom filme. Papapá... Ó, aqui. Olha aqui. Vou deixar bem grande pra vocês verem. Duas estrelas. Pra isso aqui. Tá entendendo? E eu já ouvi ele falando que não gosta de O Iluminado porque o filme muda o livro. E o Felipe Neto, ele é um fã... Ele é muito fã de... De... Stephen King, né? Ele é muito fã. Inclusive ele tem livros assinados e tudo mais. Ele compra essas porras assim. Então assim... Duas estrelas. E ele não gosta porque o filme, ele... Ele de certa forma... Rompe com o livro. Inclusive o Stephen King odeia o filme por conta disso. Mas segredo... Não, o filme é melhor que o livro. Inclusive o Kubrick tem uma mania muito chata de fazer filmes melhores do que o livro. Porque eu sei o que eu posso dizer. Eu li Laranja Mecânica. E o filme do Kubrick é muito melhor que o livro. E olha que Laranja Mecânica não tá nem perto de ser os melhores do Kubrick, hein? E o filme é melhor. Enfim. O Iluminado, duas estrelas, só porque ele chateou o autor favorito. Porque não trouxe a fidelidade e tudo mais. Então assim, sabe? Felipe Neto! Vamos parar com isso, cara. Vamos parar com isso. Isso aqui sabe o que que é? Vai de encontro também com aquilo que a gente falou lá no início. O que a gente falou lá no início. Que é essa lógica de... Das expectativas do espectador. O espectador não deve levar uma expectativa pro filme no sentido de esperar alguma coisa do filme. E aí quando o filme não é o que ele espera, o filme se torna ruim. O Felipe Neto, muito provavelmente, ao assistir The Shining, o Iluminado, ele foi até o filme esperando o livro. E ele não viu o livro. E como ele não viu o livro, o filme ficou ruim. Só que segredo, mais uma vez, Felipe! Mais uma vez! Nós devemos analisar o filme pelo que ele é. Não pelo que ele poderia ser. Por quê? Porque nós não somos autores do filme. Tá bom? Enfim. Esse foi o primeiro quadro analisando o Letterboxd de algum famoso da rede. Vocês, inclusive, podem me mandar quais famosos vocês querem que eu reaja no Letterboxd. Outros famosos, conhecidos da internet e tudo mais. Manda pra mim. Que eu vou considerar analisar aqui. Só que, a partir de agora, esse quadro será um quadro para membros aqui do canal. Pode ser que, porventura, apareça um ou outro aqui, pra vocês, no geral? Pode. Mas, no geral, será um quadro para membros. Então, seja membro aqui do canal. E tá vendo aquele vídeo ali? É um outro vídeo que é exclusivo pra membro. Só tá pra membro. E você tá perdendo. Você tá perdendo. Curtiram o vídeo? Tchau. 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 Tchau.